Percorremos milhares de quilómetros e encontramos os melhores talentos de Angola. O júri decidiu. Agora é a sua vez. A partir de 7 de setembro, vote no seu candidato favorito. Quem vai ser a próxima estrela da música angolana? Unitel Estrelas ao Palco. Conheça o seu candidato favorito. Sábado. Com repetição domingo, no Zap Viva. Sábado.